Quando o telefone toca Conhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Tem um horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas acaso ele estando Você diga, foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nessa hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca Que você correndo atende Que você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Tem um horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas acaso ele estando Você diga, foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nessa hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você É um risco, mas não dá pra suportar É um risco, mas apagá e risco Obrigado.